E aí homem, e aí mulher, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Deixa eu ler o tema aqui, peraí Hoje a gente vai falar de um assunto que poucas pessoas às vezes dão valor Mas por quê? O pessoal se preocupa muito com a rima, né véi? São uma minoria ali que se preocupa com o beat Mas hoje, né, separou pra vocês os MCs que mandaram demais, mano Que mataram nos beats famosos Você já não fica achando que vem rima pesada? Então é isso, meu mano, os beats famosos que os MCs mandaram muito Esse é o nosso tema de hoje Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário Deixa aquele like aqui também, que ajuda muito mais Sejou, o Dima não tem preço, o Dima sempre tem valor Agora que esse cara tem a ver por esse animal Ele tem valor, é o dono do canal Muito obrigado pelas visualizações E uma coisa, esse cara tá esquecendo Que uma hora eu tô filmando e outra hora eu tô batendo É disso que ele fica batendo só com o gogó Tava batendo até aí, cara, o feijó E vem pro grandão que você tomou, foi uma rasteira Tô batendo com o gogó, pode parar Você gaguejando, você tá batendo Você tá gagá Eu tô velho sim, mas só que hoje isso tem treta Hoje o velhinho vai bater, tá de muleta É o gogó, hoje tá vendo que é a essência do feijó Essa dupla cansa, fora a disciplina Depois dessa aula de dança, veio uma aula de rima Entende? A minha rima é rústica Beijo, mãe, eu tô batendo tudo na poesia acústica Não é feio eu chegar e fazer poesia acústica Venha criticar e nunca ter estourado a música Eu tô tranquilo e soberano Você quer matar os dois Vem treinando e vem treinando Vem treinando e vem treinando Tchutu cana improvisada Nunca estourem na música Estou lá com a cara de pancada Você é muito fraco, mas disciplina Não é o meu oponente Eu prefiro a Clara Lima A Clara Lima eu admito Ela é mínima e dá bem E tem história no freestyle Coisa que você não tem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Falou que é dançarino e que poesia Na moral não pode Se você quiser nós te ganha até no pagode Na hora que eu mando tudo bem Agora a casa cai Por isso que agora mano Você sabe que eu é o wi-fi Você fala que eu não tenho história A casa cai Você que só tem história Por conta do seu pai Não, 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 não Ei, 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 ei Agora eu falo Antigamente você sabe que era o suluzão E hoje em dia você vai valer todas as pernas E eu que vou ter que voltar com a traca do pulsão Todos MC vão passar nessa batalha Não vão passar batido nem rimando na batida Todos vocês três vão passar pela batalha Vão passar pela plateia em direção à saída Fechou? 3, 2, 1 Tem rima pra um, rima pra dois E se quiser também rima pra três Ou se não quiser ir lá pra saída Se esconde embaixo a mesa do DJ Só uma pergunta que agora eu te faço E você vai ter que entender se eu proceder Você acha que os meus manos vão se esconder Tipo de tretinha no caso porque é você Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego Olha para a cara do Kiko Chama a dona Florinda Porque eu tô vendo esse menino até com medo Tá ligado? Vou te falar uma fita Sinceramente você vai se fuder Seu barriga veio cobrar o aluguel Hoje é dia de cobrança E quem deve vai morrer Tá ligado? Felipe Boladão No caso eu posso parecer o Kiko Mas não sou o Chaves e ando o Chavão Cê acha que você é o da Chavão? Com certeza é o que te proponho Eu nunca tive o seu barriga na minha vida Mas hoje cê vai tomar uma barrigada do Yoyo Pega a visão Ai, cuzão Hoje você se fudeu Achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente acho que tu perdeu Barrigada tá ligado meu truta Mas sinceramente você toma um pau Esse jogo não é The King of the Fight Vem de barrigada que eu sou o Rugal Deve tá fazendo um mano Muito mais sexo sutil do que você E a rima é pesada É bela Eu posso ser feio Mas eu sempre vou trazer autoestima pra minha favela Ai, de graça meu mano Você tá ligado que Johnny MC é o trem Eu sou casado Olha pra cara do Joyce Luta com medo Ai meu parceiro Agora te falo O papo que é liberdade Porque menorzinho Em São Gonçalo Já teve várias rivalidades Agora eu te falo O bagulho que é louco moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado Ela é linda até feia Me fala Johnny Com foi a simpatia O cara falou que eu sou feia e ela é bonita Ele também perguntou qual foi a simpatia Simpatia é porra nenhuma Você não tá ligado Isso é desenrolado de cria O cara falou que eu sou feia e ela é bonita De demônio se tu tá falando Então acredito Ele falou que no tempo ainda nem chegou Meu mano, sou só caminho O meu não chegou O seu chegou Mas passou rapidinho Eu vou fazendo bagulho Porque é real E nisso eu confesso Agora meu mano Porque meu bagulho Eu tô sempre somando Nesse movimento Ele foi Eu tô rapidinho Só que ele nunca volta Igualzinho seu talento Para mim Se meu mano Se liga pra mim Você é um vacilão Esqueceu os criares Agora caiu Ei Johnny Vai rejeitar o meu som O meu bagulho é doido O Johnny faz um react do meu som Ele foi lá e reageu a mais bravo A mulher que ficou sem reação Ele não entendeu nada Porque eu não consegui analisar uma boa métrica Uma boa levada Para de graça Mas Deus sabe que eu sou de SG E esse que é meu serve Fiquei sem reação Falei sério Que é isso que o Johnny se chama Mano Você não evoluiu Subiu Subiu Mas saiu Tá falando a mesma coisa De novo mano Agora falando a mesma coisa Vários meses Esse rap fraco Que te ganhou sete vezes Olha só Esse vai entender Eu não usei decorada mano Você começou atacando Que que eu posso fazer Tá ligado Eu faço rima aqui Que já convém Olha só Faço o freestyle E você sai frustrado Sabe por que Você tá reclamando mano Porque dessa vez Você não pode reclamar do jurado Eu posso reclamar De quem eu quiser Reclama só é minha Eu posso fazer a hora que eu quiser Eu reclamo do jurado Eu reclamo da minha tia Da minha mãe Do meu vizinho Do meu cunhado Da minha mulher Eu reclamo Reclama só é liberdade Que tem cheirinho de revanche Vamos ver se você consegue pensar Você sentiu o aroma da revanche Vamos ver como é que é Eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro De um dois a zero Você falou que você tá Deu meu caso Mas tá ligado Que você se fudeu Você quer cantar de galo Mas não esquece Que foi o meu trio Que venceu E você fala demais Eu mano Sabe que eu sou cabuloso Pode gritar Legal que você ganha um round Mas o dinheiro Tá aqui no meu bolso Esse dinheiro tá aí no seu bolso Vamos passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou Eu vou te batendo E eu tô na pista Batindo e você E no cantinho Dudu perdeu Não deixe pro capixaba O que é pro paulista O que é pro paulista Meu mano Sabe que nós emprasa Deixa pro capixaba O que é pro paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa Quantos nacional São Paulo tem Tem um Porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prado Você viu por aí Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Você tá ligado Que você vai triste e embora Eu não falei porra nenhuma No espírito santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem Tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem E não foi palavra na minha boca Eu tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vir em pá Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacilão Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado Foi o Neo Nunca vai ser você Nunca vai ser você Pra ver que minha morte Com uma coisa Hoje eu expresso Pra ver a noite É pro teu funeral É pro teu funeral É pro teu funeral É pro isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado Espresso da meia noite Eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Lotadão Que vai ser um canto deitado Ai, mas vale o bravo Encima de um caixão E você vai medir o som E você vai medir o som Não testa o meu ser Irmão Pela boca, gordão Porque essa aqui você lançou no app É de caserno Se você subitiva do meu caixão Aí sim eu porra Tensinho pro inferno Eu já agradeço desde já Mas é o seguinte, mano A lista dos salves tem que partir De um princípio De um começo Ou seja, se você souber Tem que partir de um Gênesis Por isso que o primeiro salve Que eu vou mandar aqui direto É pro Fênix E tá bexiga E a gente enfrenta E peita Se não tem essa não Aqui ninguém foge Por isso que logo depois do Fênix O salve vai direto pro Roger Caio um pouco, velho Que é essa? Não tem como fugir Porque nós é cruel Logo depois do Roger O salve vai pro Miguel Muito obrigado aí Pela força, camarada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Até a próxima, é nóis